E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais um vídeo espetacular desse jogo maravilhoso demais, galera, vamos lá Vamos com tudo aqui, ó, brota o like, eu vou pegar logo minha arma aqui, ó, cadê o zumbi? Cadê o zumbi? Se vier, vai morrer Ih, ó lá, ih, ó lá Ah, é? Então vem, parceiro Ah, o maluco veio, o maluco veio, ó lá Chamou ele, não, não vai entrar não, parceiro, não vai entrar não Pega ele, porra, não vai não, é ruim, hein? Boa, parceiro, aqui é dupla E agora o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai ter que farmar muito aqui, hein? Então vamos começar aqui, ó, farmando bastante aqui, beleza? Pra gente poder pegar os recursos aqui pra... Pra gente poder levar ela pra nossa base lá, tá, cara? Deixa eu pegar aqui a picareta, beleza? A pedra aqui não quebra Olha isso, estão em outro ambiente aqui, cara, ambiente totalmente diferente do outro que a gente tava Mais um mapa, cara, a gente tem um helicóptero, malandro É outra parada, né, cara? É outra parada aqui, a gente tem helicóptero, malandro Porra, Kefi, presta atenção nisso aí, Kefi Entendeu? Repara aí como é que é a arte parada aqui Beleza? Porque aí, pra conseguir uma moto é carne de pescoço Isso aqui, parceiro Você consegue logo um helicóptero Boladão, eu preciso de frutinha aqui, ó Cadê? Vamos agachadinho Agachadinho Não, não dá agachadinho, não dá não Beleza, vamos pegar essa paradinha aqui, ó, show Isso aqui é importante, tá, galera? Isso aqui é importante Vamos lá, vamos farmeando aqui as paradas todas aqui, hein Porra, que socão na pedra, malandro Que aqui nós é comem, sanidade mesmo Eu preciso pegar... Ih, ali, tem um acampamento ali, filho Tem um lobo, tem um lobo, tem um lobo Vem, neném Toma, parceiro Vem aqui pro papai aqui, vem Vem aqui pro papai Vamos se curar aqui, ó Vamos comer aí, ó Uma paradinha aqui pra gente poder ficar como? Topzira Ah, ali já tem um helicópterozinho ali, ó Já tem um helicópterozinho pra cá, galera Tem uma caixa aqui pra gente pegar, ó Não ferra, rapaz Não ferra Uh, rapaz, tu viu que a gente pegou aqui? Olha aí, tem uma caixa aqui pra gente pegar também, cara Pegamos uma parada aqui diferente aqui Não sei Ah, moleque Olha isso Show Parada dessa aqui Ó, vamos ver se não tem zumbi pra cá Parada dessa que nós pegamos aqui Ó, galera Ih, moleque Aí sim, hein, tuba Aí imitou, hein Imitou quem tá jogando aí sabe que parada essa aqui Deixa nos comentários, valeu? Ó Já tá morto? Vem, neném Tubarão tá Ih, ela tem um helicópterozinho dele Mais coisa pra gente aí Esse daqui é um liquidozinho Do próprio zumbi, hein, galera Ó A gente nem deixa levantar, cara A gente nem deixa levantar Olha isso Ah, moleque É, nego que tá dando mole Eu tô farmando Farmando zumbi, mano Tô farmando zumbi, compadre Não tem coisa aqui pra gente pegar aqui, ó Tô farmando zumbi, parceiro Não tem nada pra pegar aqui Beleza Vamos ver Pra cá, né Vou pegar essa armadeira aqui, então Vou pegar essa picareta aqui, ó Ah, é, safado Safado Morre, seu puto Vem querer pegar o tuba distraído, rapaz Tá louco? Cara, cadê as pedras daqui? Aqui não tem pedra, não? Será? Aqui Ah, aqui Toma, parceiro Deve tá cheio de carne crua aqui, mano Já tá escurecendo, hein Olha lá, tem uma pedra lá, ó Tem uma pedra lá Tem uma pedra lá Vamos pegar essa pedra aqui Beleza, show Beleza, show Show de bola Isso aí, garota Mostra que você é Ih, rapaz Acabou a machadinha, cara Vamos ter que construir a machadinha aqui Cadê? Construir a machadinha aqui, moleque Isso aí, cara Caraca, moleque Tão farmando zumbi, malandro Nós farmamos zumbi O que mais aí dá pra gente Não dá, né? Não dá pra fabricar isso aqui Beleza, fabricar pólvora Cara, acho que porque a gente vai pegando a mãe aqui do bagulho aqui E vai ser insano, cara Vai ser insano mesmo Beleza, vamos lá Pega aí, neném Pega aí Show Opa Já tá ficando de noite, será? É isso aí, ó Ih, moleque Até o lobo Até o lobo correu, mano É o lobo Cadê? Cadê o zumbi? Tem um aqui, ó Será que dá pra ir por trás dele aqui, ó Vamos lá Vamos tentar pegar ele aqui por trás Caraca, moleque Caralho, cumpade Que porra é essa, malandro? Mete o pé, turba Caralho, malandro Zumbi do KPTS, cumpade Tu viu isso? Ah, não tinha zumbi boladão, mané Vamos pra torre, turba Vamos pra torre Vamos pra torre se curar Que a vida tá na merda Caralho Às vezes Ela fica correndo Caralho Para de correr, piranha Sobe aí Ah, na vida, malandro Eu vou cair aqui em cima Pera aí Cura rápido Caí, malandro Aí Ajuda o tubo Ajuda o tubo Aí, galera Fui salvo, olha lá Boa, garoto Tomo junto, parceiro Que isso, moleque Aí não consegue entrar, né? Tô com as paradas infectadas aqui Beleza Vamos pegar o arco daqui, cara Vou matar esses putos daqui, ó Não pega, né, safado? Não pega, né? Beleza Belezinha Amanhecer o dia A gente vai lá Farmar tudo que tem direito, hein? Parece que eles ficam dormindo, né, cara? Parece que eles ficam dormindo Vamos pegar a nossa Vamos pegar a nossa tocha aqui Isso aí Toma com a tocha aqui na mão Beleza Vamos jogar umas paradinhas Para ele Para ele deixar a gente ir embora, né? E a gente pega e Tudo isso aqui, ó, galera Você vai jogando aqui no xerifão aqui E ele vai levando para lá Para a nossa base, entendeu? É uma dica muito importante aqui, tá? Ó Duas aqui Show de bola Vamos levar aqui, ó 140 Beleza Show Leva isso aqui, ó 5 Esse é o esquema, tá, galera? Leva aí, ó Carnezinha aí, ó Beleza 3 Leva essa paradadinha 3 também Vamos ver isso aqui, ó Isso aqui Acho que é do nosso dog, tá? Beleza Isso aqui não, tá? Isso aqui Beleza Isso aqui é o quê? Isso aqui eu não sei o que é, cara Isso aqui eu não sei o que é Isso aqui tá tudo aqui Isso aqui Ah, isso aqui é a parada Para ele poder pegar de volta, beleza? Aqui eu passei para ele Por via carta, tá, galera? Presta atenção, ó Isso aqui vai lá para a nossa base, tá? Isso aqui vai lá para a nossa base Quer ver? Aí agora a gente tem que Desenfeitar aqui Para a gente poder ir, beleza? Deixa só a chuva passar aqui E vamos que vamos, tá? Vamos que vamos aqui Tá maneiro Vamos lá A paradinha está queimando ali A paradinha está queimando Beleza, cadê? Isso aí, garoto Isso aí Vamos ver a nossa mochila aqui Tá tudo na nossa mochila de novo O que houve? O que é isso aqui, galera? Tá bonito Ó, tá bonito Vamos lá, vamos andar mais parada para ele aqui Ó, joguei tudo para lá, cara Tinha que ter um jeito de De transferir tudo, né? Ah, tem aqui, ó, tá vendo? Só apertar aqui e transfere tudo Beleza 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 Minha mochila Tá cheia a mochila Esse que eu não estou conseguindo entender, cara Esse que eu não estou conseguindo entender Será que é aqui, ó? Joguei para lá, beleza Tá bonito Mais dois ali para lá Tá bonito Vamos ver Ah, isso aí Tá certo Beleza Show Show de bola, galera Show de bola Vamos lá É aqui Vou botar na coleta de correio ali As paradas Se não tiver Eu perdi tudo Beleza? Eu quero ver Vamos ver, hein? Pega aí, ó Pega o O facão aqui que eu achei Mais interessante de todos, tá, galera? Achei mais interessante de todos aí É, galera Ficou lá Esse que é o grande detalhe aí Vou ter que acertar a manha aí, ó Que é isso aqui? Ficou lá Ficou lá Mas então é isso aí, galera Mais um vídeo aí A gente vai aprendendo o jogo junto, tá? Eu sei que o conteúdo não é 100% top Mas é aos pouquinhos A gente vai pegar na manha, valeu? Tomo junto aí, galera Um abração Fui